Olá, meu nome é Mária Almeida. Hoje nós vamos conhecer a unidade de Mojú do Amaral Costa. Ela fica localizada na rua 31 de Março, próximo aos Correios. A unidade conta com todo o conforto, rapidez e comodidade do Amaral Costa. Na unidade de Mojú são realizados exames laboratoriais com resultados rápidos e confiáveis. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h e aos sábados, das 7h às 11h. O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h e aos sábados, das 7h às 10h. Estamos disponíveis também na Clínica PhysioCenter, aqui em Mojú. Para mais informações, ligue 974007173. Conte com a gente para cuidar da sua saúde. Estamos esperando por você!